O projeto sobre o meio ambiente foi realizado na turma 3B, orientado pela professora Lucilene e auxiliado pelos responsáveis. Nós começamos o projeto com o questionamento, qual a relação do lixo que produzimos na nossa casa com o meio ambiente? A partir desse momento, os alunos fizeram diversas observações, relatos, leitura de livros, interpretações, atividades relacionadas a essas leituras e realizaram diversas atividades práticas, que podem ser observadas a seguir. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagina uma linda raivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Estambul. Vindo um barco com a vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo. Com suas luzes a piscar, basta imaginar, e ele está partindo sereno, e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo, gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida, e depois confida a gritar ou chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo, onde vai dar, vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela, que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, que descolorirá. Gira um simples compasso, no círculo eu faço o mundo descolorirá. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Estambul Vindo um barco, uma vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Serendo lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida e depois com vida rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela Que um dia enfim descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Obrigado.